Jutsu de Invocação! Olha, muito bem, Konohamaru. Jutsu de Invocação perfeito. Como sempre, muito obrigado, Gamagoro. Não deixa essa fama te subir a cabeça, tá, irmãozão Konohamaru? Não é muito convincente, porra! Eu entendo você ficar com inveja. Foi só uma brincadeira! Jutsu de Invocação! Cara, você é um idiota.